Olá pessoal do Terra Parque, tudo bem? Meu nome é Karine, nós somos de São Paulo, Santo André e hoje nós estamos aqui dando esse depoimento porque nós gostaríamos de deixar registrado o nosso carinho pela equipe parabenizar toda a equipe aqui do resort que nos receberam muito bem desde a nossa entrada ali no domingo à tarde só temos elogios, agradecer os tios da recriação tia Fiona, tia Pérola, tio Manchinha, tio Chuchu quem mais? Tio Maritaca Tio Maritaca Tia Maritaca Tia Maritaca, as crianças estão adorando Tia Pobre, Tia Pérola Têm se divertido muito, querem levar os tios para casa querem ficar aqui para sempre enfim, só temos elogios a equipe da cozinha também maravilhosa o chefe, o neto, foi muito querido nos levou para conhecer minha filha gosta muito de gastronomia sonha em ser uma chefe um dia e ele ficou sabendo, ela foi lá cumprimentá-lo no momento que ele estava ali no restaurante ele gentilmente nos levou lá dentro apresentou toda a equipe para a gente a cozinha, deu um chapéuzinho para ela de chefe tirou foto então assim, um carinho que não tem nada que pague é uma equipe maravilhosa estamos muito satisfeitos tem sido dias maravilhosos aqui de pura alegria, diversão uma equipe muito alegre, sorridente, educada todo mundo preocupado em saber se nós estamos gostando se está faltando alguma coisa o pessoal, as camareiras o pessoal que faz a manutenção por onde nós passamos e vemos os funcionários trabalhando todos eles nos cumprimentam bom dia, boa tarde então assim, só temos elogios queremos deixar registrado esse carinho e esse agradecimento a toda a equipe e dizer para a dona Sandra que ela está de parabéns é uma equipe sensacional, uma equipe nota mil e um atendimento de excelência um beijo para todos vocês vamos lá? os terrinha choram toda hora e os teens no WhatsApp agora não estão entendendo o que está acontecendo só o infantil pode deixar o hotel fervendo beijo equipe! beijo! beijo! beijo!